Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jogo Livre, galera, aqui quem vos fala é Gabriel Marqueta e estamos de volta aqui com o nosso bruxo Gerald no canal, com The Witcher 3 pra gente dar continuidade aqui na nossa saga, nessa linda, maravilhosa campanha desse jogo maravilhoso, meu Deus do céu cara, que joguinho top, cara, muito bom, muito bom, me surpreendeu bastante o jogo até agora tô achando a história desse jogo fantástica e aconselho quem não tá acompanhando a série aí pegar lá desde o início na playlist do The Witcher e começar a acompanhar que esse jogo tô descobrindo porque que ele foi o jogo eleito jogo do ano, no lançamento dele muito bom mesmo, beleza? então, vamos ver aqui o que a gente tem pra fazer ah, a gente tá quase no level 21 e tem um dono de loja aqui que era legal a gente fazer um... vamos ver o que que o cara faz aqui não lembro o que que ele faz aqui dá pra vender o que pra ele dá pra vender tudo e o cara tem dinheiro, então tá valendo beleza fica e eu vendo essas porcarias aqui vamos vender o azul ficar só com o preto pra combinar com a coisa mas na verdade, se a gente precisar ela vai dar roupa pra gente de novo, né? então não vou ficar com nada aqui ficar só com kitzinho básico aqui de sobrevivência que a gente tem que o resto a gente já deixou lá na lá na no nosso estoque então tá tranquilo beleza, essa missão aí é overkill pra gente não vamos fazer ela com certeza tá, velho vamos pegar o nível vamos ver aqui o que que esses caras tem aqui pra fazer pra gente deixa eu vir aqui e a gente viaja pra lá, pra pertinho assim que eu chegar lá chamo vocês belezinha? chegamos aqui na missão vamos ver qual é que é sobre o que é isso? esse Toine vendeu Fistek a uns elfos jovens um lote contaminado que matou todos os usuários mentira eles queriam me matar e roubar o meu ouro ajude-me, por favor o que você vendeu era veneno é uma pena que não estava lá para ver o jovem e os outros morrerem se contorcendo todos os elfos odeiam os seres humanos e querem vingança a culpa é minha que sua civilização se desfez cala a boca, envenenador não vejo provas de que ele vendeu o Fistek menos ainda de Fistek contaminado não posso deixar que o matem a justiça deve ser feita, Batagherme e como você está no caminho também deverá morrer ah, meu Deus vamos lá, então vamos ver esse cara aí nunca sabe com quem estão mexendo, né? nunca vi disso obrigado, bruxo elfos malditos eles inventariam qualquer desculpa para me roubar por favor, pegue isto é um sinal de gratidão vinte e cinco agora a gente pegou o level vinte e um vamos ver, vamos ver cadê o nosso level vinte e um ué, não deu nada ah, mas a gente pegou o level vinte e um por que que não deu? bom, vamos lá personagem o que que a gente melhora aqui? o dano do ataque rápido aumenta em vinte por cento cara, será que a gente continua aumentando aqui? eu acho que é negócio, hein? não sei por aqui a gente não faz nada vou continuar botando aqui poder de ataque tá topzera tem um power aqui vamos ver o que mais agora meu deus, velho esse mapa aqui é muito grande missões missões secundárias ó nível treze vamos fazer tá aqui perto deu sorte ainda ah não não é aqui não onde é que é? ih é lá do outro lado do mundo meu pai do céu nossa senhora vamos fazer o que? vamos pra lá explosão mágica havia acontecido em Skellig ela havia destruído uma faixa de floresta primitiva e estava relacionada ao reaparecimento de si Gerald partiu para a Isila bom, vamos chamar o Carpeado aqui e bora lá eita, não é por aqui eu acho é, não é por aqui não peraí vou deixar gravando e como a gente não conhece como a gente não conhece ainda esse mapa essa parte do mapa é legal a gente conhecer aqui juntos beleza? então acho que vai ser interessante a gente dar uma banda junto aqui o que que é isso aqui? não tem viagem rápida aqui? eu disse pra ele eu disse, não entra na floresta tá aí, achamos a viagem rápida passar a pontezinha vamos Carpeado ué, é bem montanhoso aqui essa parte do mapa, né? não, outra parte do mapa que de repente a gente acha ó, achamos já ponto de viagem rápida belezinha outra hora a gente vem outra hora a gente vai lá explorar por enquanto não peraí é aqui, velho não tá quebrada a ponte e aí? o que que a gente faz? nada? literalmente não faz nada ou nada vamos nadar então nossa, os bichos entram na água, cara ô Carpeado chega aí Carpeado tô precisando de ti não quero brigar com esses bichos aí tá, tá aí 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 bora Carpeado ô envenenou envenenou rapaz não pula Carpeado vamos salvar o jogo aqui então se a gente morrer a gente tentar refazer essa parte aqui aí nossa é aquele cara vamos lá vamos lá vamos lá então algo bastante enérgico para um homem da sua idade ah, se tivesse me visto esse é o lugar eles dizem para mergulhar aqui que você verá ostras por todo o leito o problema é nem todas possuem pérolas e as negras são muito raras mas procure o suficiente com certeza você vai encontrar uma então eu é que devia mergulhar bem, sabe eu estive na infantaria minha vida inteira então não me dou muito bem na água e meus pulmões não são o que eram antes então sim o cliente sempre está certo então tá vamos lá vamos procurar pérola pérola do cara já tô vendo que a gente vai ter problemas aqui né bicho chato do caramba ali não não cara essa movimentação do Gerald é terrível vamos subir vamos subir aqui senão a gente vai morrer ae oi é fundo o negócio lá cadê essas ostras aí nada ainda vamos pegar mais fôlego lá pra descer de novo nossa a gente tá fundo ele tem mais duas ó o troço é fundo rapaz ae achei vamos voltar aqui tá muito fundo cara ae olha lá afogador pegando ele toma essas afogadores quando chove cai com tudo beleza droga a água deve ter atraído eles você está bem alguns cortes mas se eu sobrevivir depois de alagante vou sobreviver a isso também então deu sorte pérola negra do jeito que você queria linda rara igual a minha lenda bem como o guarda natal diria você ganhou uma medalha ou melhor ainda uma semana de licença e um bordel dinheiro já basta ah sim sobre isso escute eu me sinto muito tolo mas bom eu não trouxe nenhum dinheiro comigo sábio não foi até os bêbados são perigosos hoje em dia não são o que eram vamos nos encontrar em novidade eu vou te pagar até o último cobre palavra de soldado beleza deu uma experiência pelo menos um ponto beleza tem alguma coisa pra gente pegar aqui não tem nada ô carpeado vem pra cá vem pra cá carpeado porque ali não deu não deu nada pra gente vamos ver pra onde é que a gente vai agora ah a gente vai ter que voltar tudo lá rapaz vamos aproveitar que a gente vai pra lá vamos passar aqui primeiro naquela cidade naquela vilarejo vamos dizer assim a gente já pega os negócios que tá no quadro de aviso vamos passar aqui a gente vai ter que passar de qualquer jeito as crianças aqui rapaz como é que eu vou embora daqui por onde é o carpeado não ia subir isso aqui ou ia bom vou chamar ele agora ô carpeado vem 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 vamos lá vamos ver se a gente consegue ir ali no vilarejo rapidinho depois a gente volta lá e pega o negócio com o cara no pagamento ai 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 vamos descer aqui tem a forja o que tem mais aqui tem mais alguma coisa nada que presta aqui nada que presta aqui nada aqui nada pra cá não não muito tia tô vendo só o que que tem aqui pra gente beleza será que a gente precisa arrumar na verdade não é se a gente precisa já que a gente tá aqui não custa arrumar o forasteiro ora beleza cara onde é que tá peraí alguns ficam carecas outros ficam grisalhos cadê é ali mesmo é ali mesmo peraí volta aqui quem que é o ferreiro é esse o ferreiro é esse muito papo eu não quero ver o papo quero ver o que que tu tem não importaria em dar uma olhada vender essas porcaria aqui tranquilinho nada de interessante não tem mais tudo reparado nossa nossa onde que a gente veio parar vamos subir aqui vamos ver o que tem aí beleza e pra cá o que que tem pra cá o que que tem pra cá pega ali peguei nada de interessante estamos só acumulando coisas ah tá aqui o quadro de aviso vamos pegar tudo aqui pegar essas coisas vamos vir aqui cara já que a gente tá entrando em tudo vamos entrar em tudo deixar nada pra trás aqui beleza só tô pegando as coisas aqui vamos viajar vamos viajar pra lá agora cadê a missão aquela peraí cadê a missão aqui e aí tem que ir pra nova grade eita vamos lá vamos lá né fazer o que vamos terminar vamos terminar a missão vem carpeado vem 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 vamos ali vamos ali aproveitar que estamos aqui vamos trocar aqui os os orens o negócio no que posso ajude tenho algum dinheiro veio ao lugar beleza oito velho só oito quer dizer que a gente tinha mais a missão naquele não 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 ele tá aqui geral bruxo e caçador de pérolas aí está seu dinheiro merece cada centavo eu nunca teria conseguido sem você valeu a pena acho que sim suponho que o Leta gostou não 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 deveria mesmo caso contrário seria bem grato da parte dela é um pouco mais complicado sabe Leta está doente alguma coisa alguma coisa não está certa na cabeça dela começou com a memória ela se esquece de coisas depois parou de reconhecer o povo inclusive eu e agora agora ela nem fala achei que se ela visse a pérola alguma coisa podia despertar dentro dela sabe nós falamos muito sobre aquela promessa idiota era nossa piada só nossa por anos mas não não funcionou sinto muito eu também eu também adeus Geralt e os deuses guiem seu caminho coitado da mulher uma pena vamos ver aqui para onde é que a gente vai ir agora bom vamos ter que vamos fazer essa missão aqui não vamos para lá vamos voltar para lá que a gente tem bastante coisa para fazer naquele outro mapa velho vamos ver aqui ilhas skylight cara esse mapa é grande também cara esse mapa é grande também vamos vir aqui vamos pegar as coisas no quadro de aviso depois a gente explora um pouquinho mais ela havia destruído uma faixa de floresta primitiva e estava relacionada ao reaparecimento de si Geralt partiu para as ilhas para se juntar a feita o que aconteceu com aqueles guris gentis de Faroe que saíram atrás tá aqui o quadro beleza 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 Você é o Odin? Sou eu. Veio pelo meu filho. Onde devo procurar o seu filho? A leste daqui, no meio das ruínas da fortaleza. Ele foi para lá com os ladinos de Faroe. Conheceu eles na taverna. Tá, beleza. Beleza, beleza, beleza. Vamos. Onde que eu vou, velho? Ah, eu não vou sair daqui de novo. Pera aí, deixa eu ver. Não, eu não vou sair daqui de novo. Ô tiozinho, desculpa aí, mas agora eu não vou sair daqui. Por quê? Eu quero dar uma explorada aqui no mapa, velho. Quero vir aqui. Cadê? Vim aqui para ver o que tem ali. Vem, carpeado. Vamos descobrir o que tem aqui na frente. Vamos lá. Vamos ver qual é que é. Calma. O meu voeiro. Bandidão, velho. Nossa senhora do céu, pera aí. Toma. Toma. É muito massa acertar bandido de cima do cavalo. É uma sensação muito boa. Toma. Dá muito dano. Aí. Não vai dar aquele vídeozinho que dá recuperando o local. Qual é que é? Não vai dar. Começamos bem a nossa exploração aqui de Skylake. Estamos pegando fogo já. Boa. Morre. Morre. Toma. Aí, agora pegou. Agora vai dar o vídeozinho. Recuperamos o local. Beleza. Bom, meu pai foi enfrentar os cavaleiros negros. O que que temos pra cá? Vamos ver. Vai ficar muito tempo? Tem alguma coisa pra gente pegar por aqui? Eu tinha visto alguma coisa. Ah, tem um vendedor aqui, ó. Aproveitar a cama aqui. Vamos pegar essas plantas aqui. Vamos ver qual é que é. Aproxime-se, estranho. Saudações. Beleza. Não quero muito papo. Quero ver o que que tu tem. As mercadorias. Vou te vender essas porcaria aqui. Beleza. Opa, peraí. Deixa eu ver o que ele tem aqui. 55, 30. Só coisa ruim. Tranquilo. Até logo. Tranquilinho, tranquilinho. Nossa, não tem nada pra gente pegar aqui. É isso mesmo. Então, qual é a relação? Deve ser a contigo. E o bi? O bruxo matou um monstro. Ah. Fazer o que, né? Faz parte. Vamos ver. Aqui, ó. Esse aqui. Mais pra frente. Vamos explorar um pouquinho esse mapa aqui. Skylight. Olha o bugzão, velho. Vamos, capiado. Você não é de nenhum lugar. É isso que eu não gosto do The Witcher. Anda! Ele dá uns bug. Ó, tem que seguir aquela estradinha pra lá. Peraí. Cadê esse? Passa lá. Aqui a estradinha. É. Olha aqui, olha aqui. Faz rápido. Que bugzão, velho. Nenhum jogo é perfeito, né? Apesar dele ser muito bom, ele também tem seus defeitos. Vamos lá, carpeado. O que que é essas coisas aqui? Vamos dar uma olhada. É isso só? Parece uma vila abandonada. Bem estranho, hein? Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Bom, pelo menos a gente show um ponto de viagem rápida. Pelo menos isso. E aqui é outra cidade, ó. Vamos pra lá. Vamos pegar o carpeado. E pra onde a gente tem que ir. É aqui mesmo onde é que eu tô, cara. É aqui, ó. Vamos lá, carpeado. Vamos explorar esse mapa aí. Bem diferente a paisagem dele. Olha o bug. Olha o bug. Cara. Isso que me irrita nesse jogo. Vamos. Cara, subir escada com o cavalo é... É pedir pra eu bugar. Vamos dar aquele save maroto. Aqui dá pra gente dar um... Um fôlego no cavalo pra ele correr. Na beira dos penhascos aqui. A gente abriu nos pontos de viagem rápida e já ajuda bastante. Chegamos. Vamos ver. Vamos pegar as coisas tudo aqui. Vamos entrar em tudo aqui e vamos ver. Tem nada nesse aqui. Opa, tinha uma coisa ali, peraí. Ali também. O que que tem aqui? Opa, esse aqui não tem nada. Deixa eu salvar que eu tô com medo de roubar alguma coisa que os caras venham nos atacar aqui. Que já aconteceu isso com a gente várias vezes. Será que tá aqui, né? Vamos pegar. Vamos ver pra cá. Ah, vai dizer que essa... Essa cidade não tem viagem rápida. Pô, rapaz, tem que ter. Que feio que nem um demônio marinho. Bah, velho. Pior que eu acho que não tem, hein. E eu acho que não tem viagem rápida aqui. Mas de repente aqui embaixo tem. Ou ali em cima também. Acho que ali em cima é o mais provável. Vamos ali em cima primeiro. Ah! Ah! O que que tem aqui? O que que tem aqui? Ah! Cuidado onde pisa! Tem os armeiros. Vamos ver. Vamos ver o que que ele tem. Não, não quero ouvir o papo dele. Uma armadura que não é muito boa. Ah! Ah! Eu acho que essa aqui já é a luva que a gente tá. Tá. Beleza. Vamos ver o que que ele cria. Pode criar algo pra mim? Cara, nada é bom, velho. Que saco. Até logo. Vamos ver o outro aqui. Saudações. O que você... Alguém tá... Com que o mu... Vamos ver o que que ele tem. Não me importaria em dar uma olhada. Que assim seja. Nada de interessante pra gente também. Não rolou. Cuide-se. Aham. 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 Bom, eu não vou pegar nada aqui. De dentro. Porque vai que os caras não... Não vão com a nossa cara. Daí o bicho vai pegar pro nosso lado. Vamos ver o que que tem pra cá. Será que eu posso pilhar aqui? Ou o cara vai nos atacar? Vamos ver. Bastante coisa aqui, hein? O jogo recompensa quem... Seu cometor de ovelhas. Volta. Aham. Agora vamos dançar. Ei, você. Cara, eu acho que a gente vai ter que dar o fora daqui, hein? E pior que a gente não pegou nada que presta, velho. Essa é a porcaria. Vamos embora. Pelo machado de Rendon. Procure aventuras em outro lugar. Estou indo embora. Estou indo embora. Não consigo usar aqui, não. Não consigo usar aqui, não. Deu ruim pra gente, velho. Viu que eu falo que às vezes não dá pra roubar? Estou pulando aqui que ele vai mais rápido. Deu ruim pra gente, velho. Vamos dar uma meditada. Tranquilo. E agora, como a gente não achou o bagulho, vamos descer aqui e vamos ver se tem alguma coisa nessa cidadezinha ali. E depois a gente volta por aqui e para naquele negócio. Vamos lá, carpiador. Vamos ver o que tem aqui pra baixo. Vamos ver o que tem aqui pra baixo. Ah, todas as vezes que o mar me mangou, me desculou até o sol. Nada que preste. Vou te salvar aqui. Vai que também tem algum guarda aqui que vê a gente pegando os bagulho e vai querendo nos meter porrada aqui. Vai que também tem algum guarda aqui que vê a gente pegando os bagulho e vai querer que vê a gente pegando os bagulho. Vai que acaba a gente pegando os bagulho. Não... Nada que preste. Бог! Office! Ah! Olha aí, velho. De novo. De novo, cara. Não dá pra pegar os negócios quando tá nessas cidades aí. Não dá nisso aí, cara. Pra que lado que a gente vai ir aí mesmo? Tá certo, a gente tem que vir aqui, ó. Vai lá, carpiador. Deixa os caras aí. Vamos lá. Não dá pra roubar os negócios lá, cara. Ô, ventão frio que deve tá aqui, hein? Vamos salvar o jogo aqui. Vai que, né? A gente morre. E aqui, esse é um ponto de viagem? Ponto de viagem. Ciclop 21, velho. Vamos ver se a gente pega o Ciclop, então. Nossa, que legal. Não foi tão difícil. Tranquila, tá? Tomara que tem alguma coisa que vale a pena aqui. Vamos ver o que a gente pegou? Pô, pega o negócio errado, peraí. Ó. Ah, não é muito bom. Não, não valeu. 10% de sinal arte. Ô, louco, velho. Essa pedra aqui é mítica. 5% de causar sangramento. E... Perfura armadura, sinal arte. Dano de gelo. Não é muito boa. Sinal arte, qual que é? Explosão telecinética. É, não é muito bom pra gente. Explosão telecinética. Vamos montar aqui no carpiado. E... Vamos ver o que que é esses troços aqui. Explorando o mapa, velho. Explorando Skylight. Vamos lá, carpiado. Eu sei que tu pode. Fazer isso. Ah, não é nada. É só uns mosaiquinhos aqui? Pra quê? Pra quê que fazem isso? Só pra o cara perder tempo. Achando que vai encontrar alguma coisa. Hum. Tá, louco. Vamos voltar lá, então. É isso aí, carpiado! Eu vou. Belezinha. Salvar o jogo. Vamos dar uma olhada aqui no que que a gente conseguiu explorar? Olha galera Foi uma coisa Já fizemos as missões aqui Exploramos esse lado aqui do mapa Claro, ainda falta muita coisa Mas já é um começo Aí pra gente, né O que vocês acham? A gente tem que vir aqui E depois explorar essa parte mais de cima do mapa No próximo vídeo então a gente vai ver O que a gente faz aí, belezinha? Não esquece de deixar o seu like, seu comentário E se você ainda não é inscrito no canal, por favor Considere se inscrever e ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo, belezinha? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, grande abraço E até a próxima galera, falou!